Quer parar um pouco? Tomar um pouco de ar, beber uma água? Acho que eu quero parar... no lugar onde tudo aconteceu. Fiz isso muitas vezes já. Tem certeza que quer parar lá? Tem. Por favor. E agora? Não, não... Tem. E agora? O que é isso? Que voltado? Foi. Se eu estiver aqui, Viviane, que eu te perdi. Mas você vai ser minha. Sempre minha. É o amor. Para com isso, Daniel. Vem comigo. Eu quero encostar na mulher que eu amo, Sete. Peraí, anjo! Me ajuda, cara! Solta, Sete! Daniel! Pelo amor de Deus, Daniel! Acorda! Acorda! Não, Daniel, não vai, não. Eu vou te deixar. Nunca. Vitória. Não fica assim. Larga, Viviane, pai. Ela é minha. Para com isso, Daniel. O meu pai pode abraçar a mulher que eu amo e eu não, Sete. Eu não me conformo com isso. Eu não vou aceitar. Chega, Daniel. Chega. Subindo. Agora. Subindo. Que anjo. Ai, desculpa. Eu acabei lembrando de um monte de coisa e acabei chorando. Nem uma boba. É. Natural, né? Passou por momentos terríveis aqui. O acidente deve ter sido muito traumático. Foi, foi... Foi horrível. Eu... Primeiro eu achei que eu fosse morrer e... Depois eu vi que o Daniel tinha morrido e fiquei desesperada. Para mim também é muito difícil vir aqui. Lembrar. Eu perdi um amigo, né? E você perdeu um filho. Meu único filho. Tá bem. Vamos, vamos, vamos embora daqui. Não, peraí. Não, peraí. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi direito. O Breno dormiu aqui? Dormiu. Agora você imagina, Mariana, o susto que eu tomei. Quando ele chegou na sala. Claro. Eu assim, de camisola. Toda relaxada. Isso ali podia ter me avisado, né? Sei lá, um bilhete embaixo da... Não sei, qualquer coisa. Não, realmente, com certeza. Não, a Sueli viajou. Muito. Ela tinha que ter avisado. Ai, Lu, mas também... Isso aqui não é um convento, né? E a Sueli e o Breno estão namorando firme. Ai, Mariana. Não sei se eu vou aguentar essa situação. Não sei. Como é que eu vou fazer? Os dois aqui nesse clima de amor todo. Difícil pra mim. Amor? Não, na boa, Lu. Será mesmo que é amor? É uma paixonite. Aguda, né? Tá, tá bom. Tá bom. Existe sim uma atração e tal, mas... Amor. Amor mesmo. Ó. Não sei não. Na boa. Essa altura do campeonato não faz a menor diferença, Mariana. Não dá. Eu não sei se eu vou conseguir, entendeu? Esse clima quente de namoro entre os dois. 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 Sofrível.